Olá, eu quero fazer um convite especial para você. Agora, no próximo dia 23 de abril, às 9 horas da manhã, no auditório da Câmara Legislativa, nós estaremos com uma audiência pública para tratar assuntos relativo ao Fórum Permanente de Inclusão da Pessoa com Deficiência sobre os eixos da educação, da sensibilidade, da saúde e do transporte. Eu gostaria de convidar você para participar conosco ali onde trataremos esse assunto em prol da causa da pessoa com deficiência. Muito obrigado a todos.